Tô com os problemas aí, tô com os problemas aí Minha vizinha tava querendo esplanar nosso rolê Mas eu já resolvi, mas eu já resolvi Agora tá curtindo aqui até o dia amanhecer Fala minha gente, beleza? Rafael, aqui com vocês e hoje nós vamos começar a quarta aula Você viu que eu dancei aqui e fiz uma brincadeirinha? Por quê, minha gente? Essa região que nós vamos falar, ela é tão sofrida quanto o sertanejo É isso aí, você imagina qual que é essa região? Olha, ela sofre muito e tem muita gente que vem reclamando aqui pra mim de dor Você não tem nem ideia do que seja? Então pera aí, continua acompanhando o vídeo que eu já vou te falar, beleza? Galera, essa região aqui, ela é uma região onde a gente usa ela o tempo todo Principalmente quem é? Advogado, engenheiro, designer Quem mais usa? Motorista Vixe, é tanta gente que usa essa região Que olha, o cara chega aqui e não estuda as respostas Que dor Não é alobardão, minha gente É do quadril A gente não cuida do nosso quadril Muito bem, cuidado Vamos lá, eu vou explicar um pouquinho pra vocês O quadril Ele tem alguns probleminhas Que podem começar através do desalinhamento corporal E esse desalinhamento, ele começa ocorrendo no pé A gente já falou sobre isso no primeiro vídeo E numa publicação do meu vídeo, tá? Corre lá, dá uma olhada aí como a gente tá falando sobre isso Sobre alinhamento dos pés Tá? Então, o desalinhamento, ele começa desde o pé Ele vai subindo, joelho, quadril, coluna Até chegar no pescoço E você vai ver se você tá com a postura assim Não é bonito, né? E é doloroso pra caramba Então, o que a gente faz pra corrigir esse probleminha Essas dores Tem alguns exercícios que a gente pode tá fazendo Que ajuda a aliviar essas dores Fortalecendo a musculatura E aliviando a tensão muscular Eu vou passar esses exercícios pra vocês já já São exercícios simples Olha a nossa ferramenta É um simples colchonete Você vai tá usando o chão da sua casa Você não vai precisar de mais nada pra fazer Beleza? E deixa eu te explicar uma coisinha antes O nosso quadril, ele tem essa questão de retificação Tá? Então, o quadril, ele pode vir pra frente Fazer esse movimento E você ficar assim Que a gente chama de anteroversão Ou ele fazer esse movimento aqui, tá? Que você fica com o bumbum empinado Que se chama retroversão O que que acontece? Quem tem essa postura, anteroversão Fica parecendo aqueles peixinhos do Mib Lembra? Aquelas paratinhas que eu tô dando café o tempo todo Que é assim, ó Baricudo Então, fica aparecendo esse bichinho E quem tem a retroversão É aquelas meninas Que fica assim, ó Que adoram, né? Sabe quem é a lombarca Aparece uma pista de skate, tá ligado? Horrível Horrível E bom Quando uma dor nas costas Você não tem noção Mas a gente vai te ajudar A corrigir isso daí Então, ó Se liga No decorrer do vídeo Que agora eu vou passar os exercícios pra vocês Beleza? Não sai daí, hein? Eu vou passar os exercícios pra vocês Eu vou passar os exercícios pra vocês Hey, Shire Hey, Shire We were born wire Let your neon lights Keep shining bright Oh, oh Back in 06 Selling weed to the freshman kids You were the end of my yang We're never separated And I know you've been hurt And think you deserve it How did it end up like this? Everything will be fine If you just get through tonight Hey, Shire Hey, Shire We were born wire Let your neon lights Keep shining bright Oh, hey, Shire Oh, hey, Shire